Eu creio que a maior parte dos empresários não criam as empresas pensando no fim dela. Quer que a empresa continue o resto da vida. Mas a maioria das empresas vão para um desses destinos. Mesmo porque a maioria dos empreendedores, a ideia é chegar, eu sou do operacional, eu quero colocar o produto para rodar, etc. E está pensando nisso. Só que a gente precisa começar já pensando no final. Esse é que é o ponto. E aí a necessidade de ter um advogado no momento em que você resolveu a construir sua empresa. No momento que você teve a ideia e vai buscar um sócio para poder desenvolver, eu vou me estruturar de uma maneira empresarial, já tem que procurar uma consultoria jurídica. do contrato social até o momento da dissolução dela. Correto? Você pode personalizar o seu contrato social, porque, por exemplo, vai no contador, ele tem um contrato padrão, correto? Vamos imaginar que seja uma limitada, que é a forma mais comum de sociedade. Você vai ter um contrato social padrão que vai ter as causas aí, vamos dizer assim, arroz com feijão. Quando você contrata um advogado, você personaliza. É como se fosse um alfaiate criando a roupa que vai ser vestida ali para o empresário, ali por diante. Olá pessoal, seja aqui bem-vindo a mais um episódio aqui do PerformaCast com uma grande novidade. Agora nós trouxemos alguns parceiros e nós estamos aqui com o nosso primeiro parceiro, os dois parceiros, na verdade são mais parceiros no escritório, né? E é com muito prazer e honra que eu recebo o Francis e o Miller. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, é uma honra para nós começar esse novo projeto aí da PerformaCast. Uma grande honra aqui, André. Muito obrigado aí pelo convite. Isso aí, obrigado por vocês terem aceito esse convite, dessa parceria. E vamos já explicar ao pessoal o que vai rolar daqui para frente, né? Eu estou trazendo vocês como especialista na área de direito, né? E nós vamos falar do direito do empresário, né? O que ele tem que estar atento. Porque infelizmente o empresário, quando ele começa, ele começa fazendo o que ele tem de melhor, que é o serviço dele, né? Ou a vinda, o produto dele. E às vezes, infelizmente, ele esquece do entorno. E aí, vai deixando aquilo ali acontecer, de repente, começa a ter algum tipo de conflito, algum tipo de problema, né? E às vezes, se tivesse procurado, às vezes, um profissional antes, ele começava da forma correta e evitava conflitos, por exemplo. Então, vai ser um pouquinho do que a gente vai falar. Eu queria, então, que vocês fizessem uma breve apresentação aí do escritório, de vocês, né? Para que quem está ouvindo aí, né? Conhecer, porque às vezes, nós vamos chegar em pessoas que nunca viram vocês, né? Então, para conhecer vocês um pouco aí, mas, ao decorrer dos episódios, também eles vão ter oportunidade de saber mais, né? Exato. Pois é, o nosso escritório, a nossa principal missão é ajudar os nossos clientes no impulsionamento do negócio do cliente, né? Então, a nossa principal área de atuação é no direito empresarial, né? Então, o nosso objetivo é que o cliente tenha tranquilidade no dia a dia dele como empresário, né? Damos todo o suporte jurídico para esses clientes empresários, para que ele tenha, então, a tranquilidade de, ó, com o jurídico eu não me preocupo, né? E você falou aí no início de um empreendimento, de uma empresa, é muito importante ter um apoio jurídico, mas quem também já tem há algum tempo, já enfrentou certamente muitos problemas, muitas questões, que o advogado, sem dúvida, dentro de uma empresa, ele pode auxiliar, né? A gente estava falando agora há pouco, o Franz até comentou, que o advogado é tão importante quanto um contador, né, Franz? Dentro de uma empresa. Então, assim, no decorrer das nossas conversas, isso vai ficar mais claro, né? Para os empresários aí que te dão audiência, porque realmente, na prática, a gente vê isso, a gente percebe isso com maior clareza, né? É isso. Então, esse é o nosso escritório. Nós temos uma trajetória grande, né, Franz? Nós temos, somos cinco sócios, né? Eu, o Franz, o Vitor Eisenberg, a Jaciara e o doutor Guilherme. Somos cinco sócios, cada um com uma trajetória diferente, que acabou se encontrando em um certo momento da vida e formando esse novo escritório, né? E, enfim, cada um com uma expertise diferente, cada um somando de uma forma diferente, com uma experiência diferente, né? Estamos aí para auxiliar os nossos clientes nos negócios dos nossos clientes, né? É isso, é a Voa Advogados. E até uma curiosidade, o Acróstico Voa remete a esse impulsionamento, esse ganhar asas, né? Esse avião, né? Esse motor que a gente quer colocar para dentro da empresa dos nossos clientes, entendendo o direito, a orientação jurídica, como uma ferramenta de avanço, de efetividade, de eficiência dentro do negócio. É interessante demais, né? Porque, assim, eu penso que tudo que a gente começa mais correto, a tendência é que a gente vai tendo mais sucesso, né? E eu acredito que muitos empresários, às vezes, por não ter definido muitas coisas importantes no início, né? Vamos falar da sociedade, por exemplo, né? Acaba que ele começa a ter um tipo de conflito que tira totalmente a energia do negócio dele para um conflito, que é uma coisa paralela, né? É verdade. E atrapalha o voo, né? É. Vamos falar ainda do avião, né? Imagina o avião naquela hora da decolagem ali, né? Que tanto de gente lá dentro, pesadão. De repente o motor começa a discutir aí com um tanque de gasolina aqui, você está dando um pouco de gasolina aqui. O que vai acontecer com o avião? O interessante é que o avião tem que ser mais leve que o ar, né? Para quem voe. Então, assim, um avião é super pesado. Como que ele se torna mais leve? Através dos motores, né? Que dão o impulsionamento. Então, assim, de fato, é uma coisa interessante porque precisa dessa leveza mesmo. E nós temos propriedade para falar porque quando nós fundamos a nossa sociedade, nós temos uma sociedade de advocacia, né? Nós somos cinco sócios. Nós nos preocupamos em fazer tudo da maneira mais correta. Porque, pássimo, até entre os advogados existe informalidade. Muita informalidade. E nós nos preocupamos, né, França? A fazer tudo da forma mais correta possível. E está sendo uma experiência para nós, como empresários, se é que podemos dizer assim, uma experiência muito interessante. Nós somos cinco sócios, então, nós fizemos o nosso contrato social, nós contratamos o escritório de contabilidade, nós demos os contadores como grandes parceiros, assim como ele é de qualquer outro empresário, e recolhemos todos os nossos impostos, emitimos o nosso fiscal de tudo. Por incrível que pareça, entre os advogados também, tem uma grande informalidade nesse sentido também, né? Enfim, de não recolher imposto, de não emitir o nosso fiscal. E a gente vê a importância disso, de andar corretamente e de também fazer as coisas certas do ponto de vista da gestão do escritório. Portanto, então, nós nomeamos diretorias no nosso escritório para que as funções fiquem bem definidas, quem é responsável por qual a cada área do escritório. E eu acho que isso é necessário, é importante em qualquer organização, né? Não só empresarial. E dentro que você colocou na abertura, que é muito importante, é isso, o empresário, o empreendedor, ele vai iniciar o seu negócio, ele sabe vender a roupa, sabe produzir o alimento, ele está doido para colocar a mão na massa e vender, entrar para o mercado. Só que isso é apenas um ponto da gestão. Quando a gente pensa em gestão, ela tem no mínimo quatro pilares, que são a operação, que envolve a produção do produto, as finanças, o RH, os recursos humanos e o marketing. Então, dentro desses quatro pilares, você está como gestor no meio. Isso funciona como engrenagens. Elas têm que estar rodando na mesma velocidade, senão o negócio trava. E a parte, a assessoria jurídica, ela vai entrar dentro da visão do gestor para que ele tenha segurança e eficiência nas decisões, para que nenhuma dessas engrenagens trave. É como se nós fôssemos um óleo dentro dessa engrenagem que tornasse mais suave, mais seguro, mais eficiente esse mecanismo. Que tenha menos atrito entre as engrenagens. Exato. Porque o óleo funciona para evitar o desgaste. Exato. Então, assim, diminui o atrito para evitar o desgaste. Então, literalmente, ajuda bastante isso aí. E o nosso escritório tem como mote, tudo bem que a gente também tem uma atuação no contencioso, que são os processos judiciais. Mas não é o foco. O nosso foco é uma atuação, eu não diria até preventiva, eu diria uma atuação de planejamento. Então, o nosso papel é atuar junto com o empresário na tomada de decisão. Uma palavra talvez é encaixaria educativa. Sim. Porque, por exemplo, você se educa o empresário ali com uma coisa que ele está fazendo que é incorreto, que ele não sabia. Sim. Então, você está educando ele para ele, ó, agora eu sei que o correto é esse, então eu vou fazer o correto daqui para frente. Exato. Então, você educou ele, né? Você ensinou algo que ele não tinha noção. É uma coisa simples, por exemplo. Prestação de contas. Você é o administrador da sua empresa, o outro sócio não é administrador. Acontece demais. Correto? Você presta contas todo ano? Se não prestar, você está fragilizado. Porque poderá ser, sofrer uma ação judicial num determinado momento em que houver um conflito interno e ter que prestar contas. E esse conflito pode ocorrer, inclusive, não com o sócio original, que pode falecer, pode ser interditado, pode sofrer um divórcio. São coisas que acontecem, né? E aí, de repente, você vai estar diante de uma situação, de uma irregularidade, porque não tomou cuidados, o prazo para a prestação de contas, segundo a jurisprudência majoritária dos tribunais, é de 10 anos. E será que você teve o cuidado de se organizar documentalmente? Aquilo que você não conseguiu provar que foi gasto em benefício da empresa, com justificativa, com distribuição de lucros prevista, vai ter que tirar do bolso para poder endenizar o outro. Eu tenho um professor, um grande professor, que se chama Francis Vanini, sabe? Sim. Foi meu professor na faculdade. É mesmo? É. Ele fala o seguinte, todo mundo é bom até se esmar de ficar ruim. Sabe? Então, hoje, você tem três, quatro sócios, você tem um sócio, está tudo uma maravilha, porque o negócio está indo bem, vocês começaram recentemente, ou mesmo tem 10 anos, tem 15 anos que são sócios, e sempre deu tudo certo. Mas, em qualquer momento, essa relação pode, por algum motivo ou outro, não continuar tão boa igual sempre foi. E a gente vê muito isso, não é, Francis? Já chegou casos no escritório em que sócios de 10, 15, 20, 30 anos de sociedade passaram a entrar em conflito, sócios entrando em conflito. Então, por isso que, mesmo se você tem uma excelente relação com o seu sócio, se você é o administrador, você tem que tomar algumas cautelas, como administrador. E não só como administrador também, como cotista. Trabalhar da forma correta, não estão sendo prestadas as contas, exija as contas, de forma tranquila, pacífica. Vamos trabalhar de uma forma mais transparente. Se não tiver transparência entre sócios, a gente fala que não funciona. E, assim, o direito tem uma definição muito interessante sobre essas relações de sócios que a gente chama de afecto societatis. A gente fala em latim porque o direito tem muito da língua latina, mas afecto societatis nada mais é do que afeto entre os sócios. A vontade de estar junto. Isso. Essa confiança, essa relação de irmandade que tem que existir entre os sócios, de fraternidade. Porque, afinal de contas, o que é uma empresa? É uma reunião de pessoas em torno de um objeto. Ah, eu vou produzir camisas, eu vou vender bolo, eu vou fazer eventos. Correto? Com o objetivo de dar lucro. Correto? Então, o que as pessoas costumam confundir? E esse é o ponto. A empresa, ela é um ente separado do sócio. É uma ficção jurídica, enfim, mas ela é separada do sócio. O sócio trabalha com a empresa. Esse é que é o detalhe. E a empresa alimenta o sócio. Então, é isso que a gente tem que entender, que o Milha colocou muito bem. E se não existir esse sentimento de irmandade, todo mundo remando junto, como um barco viking, né? Para o mesmo lado, a gente não consegue ter eficiência na produção e os conflitos vão surgir. É, exatamente. Essa questão do afeto é muito interessante. Porque, veja só, eu já percebi em vários casos que a gente tratou lá no escritório que, em determinado momento, os sócios perdem o afeto. Por alguma questão ou outra. O que deve ser feito quando se perde esse afeto? Para mim, é como se fosse casamento. A sociedade é muito parecida com o casamento em certos aspectos. Tudo bem que o casamento tem um aspecto de mais sentimento, né? E nos negócios, a gente tem que ter uma maior racionalidade. Claro que tem que ter um equilíbrio com os sentimentos também, porque nós somos humanos. Então, nós vamos ter sentimento. Às vezes, eu vou ficar com raiva do meu sócio. Acontece. Mas a gente tem que tentar ser o mais racional possível para ser profissional. Então, às vezes, vai perder esse afeto. O que é necessário fazer quando se perde o afeto? Normalmente, quando se perde o afeto, a sociedade tende a acabar. A sociedade, não a empresa. A empresa, de regra, vai continuar a operar. Porque a empresa também tem vários destinos. A empresa, ela nasceu ou para ser vendida, ou para falir, ou para terminar numa sucessão, ou para ser dividida. Então, são vários os destinos da empresa. Mas e quando acaba o afeto? Como que a gente resolve? Mas eu queria que você repetisse essa parte que é muito interessante. Eu acredito que o empresário, quando ele abre a empresa, não pensa que um dia ela vai falir. Que um dia ela vai ter sucessão, que ela vai ser vendida. E existe, realmente, a percepção, por exemplo, quem investe em startup, investe numa empresa que está programada para ser vendida lá na frente com um valor muito mais alto. Exato. Então, assim, eu entro na... Eu até invisto em algumas startups. Eu sou sócio da empresa como investidor. Então, assim, o objetivo é aquela empresa ali ela vai explodir lá na frente, ela vai vender, eles falam de virar um unicórnio, né? E vai virar uma empresa muito grande, vai ser vendida e vai ganhar a valorização daquela empresa, né? E aí outras pessoas investem na empresa, né? A cota da Petrobras como acionista, né? Sim. Que acaba sendo, de certa forma, ali também, ganhando na valorização da empresa, né? Mas será que o empresário, né? Já pensou esses quatro destinos? Eu queria que você enfatizasse mais aí, né? Porque vocês verem, vocês veem isso na prática, né? Sim. Vocês veem acontecendo essas etapas. Eu creio que a maior parte dos empresários não criam as empresas pensando no fim dela, né? Quer que a empresa continue o resto da vida. mas a maioria das empresas vão para um desses destinos. É mesmo porque a maioria dos empreendedores, a ideia é chegar, eu sou do operacional, eu quero colocar o produto para rodar, etc. E está pensando nisso. Só que a gente precisa começar já pensando no final. Esse é que é o ponto. E aí a necessidade de ter um advogado no momento em que você resolveu a construir sua empresa. No momento que você teve a ideia e precisa de um, vai buscar um sócio para poder desenvolver, eu vou me estruturar de uma maneira empresarial, já tem que procurar uma consultoria jurídica. do contrato social até o momento da dissolução dela. Correto? Você pode personalizar o seu contrato social porque, por exemplo, vai no contador, ele tem um contrato padrão, correto? Vamos imaginar que seja uma limitada, que é a forma mais comum de sociedade. Você vai ter um contrato social padrão que vai ter as cláusulas aí, vamos dizer assim, arroz com feijão. Quando você contrata um advogado, você personaliza. É como se fosse um alfaiate criando a roupa que vai ser vestida ali para o empresário e por diante. E tem sociedades que têm peculiaridades. Eu estava conversando um cliente que nos procurou outro dia e, enfim, ele adquiriu uma empresa, uma farmácia e, ao invés de ter feito um contrato de trespasse, que é o que a gente fala, que é você comprar o fundo de comércio com o CNPJ Novo, iniciar o seu negócio ali, mas com aquele fundo de comércio que já existia, assumindo os contratos que tinham antes, etc. Não, ele optou por manter o dono na empresa, o vendedor, como sócio um tempo correto e entrar de sócio dele. Tudo para dar errado. E não teve outra, né? Parece próprio. Parece ser o melhor caminho. Aí o vendedor ficou com uma participação minúscula dentro daquela sociedade e começou a trabalhar para outra, um concorrente. nossa. Então, assim, são coisas que não se imaginam, né? Então, a gente precisa de pensar. Outra coisa que foi conversado, por exemplo, com esse cliente. Se o senhor falece ou o sócio dele falece, o senhor tem interesse em manter a sociedade com a viúva? Não. Meu sócio é esse aqui. O seu contrato social, por exemplo, prevê a sucessão com os herdeiros. automática. Correto? a ser sócio ou a se retirar da empresa. E aí eles é que compram. Porque você não expulsa o sócio sem motivo. Você pode sair. Você tem o direito de se retirar. Mas expulsá-lo, não. Então, eventualmente, com uma cláusula nessas condições no contrato social, o que vai acontecer? Não, eu não quero ficar com a viúva ou com os herdeiros. Eu não entendo que eles não vão agregar para o negócio que fui eu que fundei, etc. Você tem que se retirar e deixar a empresa que você fundou. Então, são esses detalhes que precisam de ser conversados, dentre outros, né? Precisam ser conversados, precisam ser pensados desde o momento da constituição do contrato social. Agora, uma coisa importante. Você já tem um contrato social padrão, por exemplo. Isso não quer dizer que, estando numa boa fase também, ele não possa sofrer revisões periódicas para que ele vá sendo modernizado e adaptado às necessidades de cada momento daquela sociedade em relação às relações que vão acontecendo. Por exemplo, um divórcio. Então, começou já, o camarada brigou com o Néo, a pessoa brigou com a esposa. É hora de se sentar com o sós e pensar como é que nós vamos resguardar o nosso negócio. Às vezes, vão fazer as pazes, mas o seu negócio está protegido por eventual batalha dentro do divórcio que pode influenciar a gestão dessas cotas, a gestão desse negócio. E isso é que é importante. O que é mais importante do que o sócio é a empresa, porque é ela que mantém toda essa estrutura. É muito interessante o que você falou pelo seguinte, vamos imaginar, eu vou pegar um caso prático, o meu caso. Comecei a minha empresa com o meu sócio, o Fred, acho que vocês até conhecem o Fred, comecei com 19 anos e nós temos 23 anos de empresa. Então, naquela época, eu não era nem casado. Aí depois, nós casamos, eu casei, depois meu sócio casou. E aí, a gente vai mudando de fase. E aí, hoje nós temos filhos. Então, só que nós demoramos a mais tempo ter filhos. Então, o que acontece é, normalmente, em outra família, a pessoa já tem filho, depois os filhos já começam a assumir parte ali de alguma coisa da empresa e aí começam a ter problemas talvez familiares, problemas, os filhos interferindo, talvez, trabalhando na empresa, tal, coisas que são novas. Então, assim, no meu caso, a gente sempre manteve uma sociedade, uma das sociedades que eu conheço, que dura muito tempo e nós mantemos amigos. A questão que você falou aí do afeto. A gente sempre, já tivemos várias fases, já tivemos alguns entendimentos, é claro, mas mantemos o afeto. É uma coisa importante que você falou. Agora, se por qualquer coisa, nesse período aí, nessas várias mudanças, acontece e perde o afeto, aí começam os problemas que a gente nunca imaginou ter. Então, por exemplo, em outra sociedade, onde o filho começa, o pai, mas isso está errado, isso não está legal, começa a passar uma percepção de filho, né? E às vezes aí começa, mas peraí, realmente isso não está legal mesmo, não? Aí começam a ter os conflitos que a pessoa nunca imaginou, e assim, é importante que as pessoas entendam que cada um tem o seu papel. O filho é filho, ele não é empresário, num contexto igual a esse que você disse. Por mais que talvez o pai traga ele para trabalhar na empresa, ele não é empresário, ele não é dono da empresa. Ah, eu sou herdeiro, agora tem muito isso, na internet a gente vê muito isso, profissão herdeiro. tem muito isso. É um vídeo legal aí. Então, assim, o filho é filho, e a gente até fala que herança é presente. A gente costuma falar isso para alguns clientes, porque na hora que acontece o falecimento e tal, as pessoas, às vezes, podem ter um apego excessivo por aquilo que vai receber, e se a pessoa passar a enxergar a herança como um presente, vai receber, como se diz, cavalo dado, não se olha dentes. Então, realmente recebe aquilo ali de bom grado, independente da forma como vier. Eu sei que, assim, se a gente for pensar do aspecto da justiça e tudo, ah, não, aí tem que ser divididinho, certinho, mas se olharmos, assim, até com o olhar da psicologia também, passar a enxergar como um presente é bem melhor, a pessoa vai se sentir muito melhor. E aí, eu acho que até agora nós temos três lições. Todo mundo é bom, até se esmai de ficar ruim. Para morrer, basta estar vivo. Isso aí também é outra... Para as premissas básicas da vida. E tem a questão do casado também, que nós falamos. Fez a sociedade solteira e passou a casar, então, a qualquer momento também pode dar algum problema, enfim, a gente não sabe o que pode acontecer e tem que estar preparado para isso. Isso aqui é uma coisa simples, que as pessoas não pensam, quando fazem um contrato social padrão, nós vamos dissolver a sociedade em algum momento. Seja por falecimento, seja porque ocorreu um divórcio, a esposa vai ter que receber uma parcela daquelas cotas, correto? Pode acontecer. Você se casou no regime de comunhão universal, por exemplo, você se casou no regime de comunhão parcial e depois abriu a empresa. Outra possibilidade, correto? Então, assim, não adotou o regime de separação de bens convencional? Para quem é leigo não faz diferença, mas para quem entende do direito sabe que é totalmente diferente a situação. Totalmente diferente. Vou te dar o exemplo. Casou no regime de comunhão universal, todo o patrimônio é dividido. Mesmo que você tinha antes e que você recebeu de herança, terá de ser dividido com a sua ex-esposa, no caso. Se você casou no regime de comunhão parcial, aquilo que você adquiriu posteriormente ao casamento, que não seja de maneira gratuita, como herança, como uma doação, você vai ter que dividir. E um regime que a gente sempre indica para os empresários é o de separação de bens. Cada um tem o seu patrimônio separadamente e você com a sua esposa é um sócio dela em negócio que vocês escolheram ser sócios, do ponto de vista da gestão econômica. Correto? Então, enfim, vamos imaginar aí que seja uma sociedade aberta depois de um casamento com um regime de comunhão parcial. A esposa divorcia aquelas cotas que foram adquiridas, aquela empresa que foi criada já na constância do casamento e vai ter que passar uma parte para ela das cotas. Aliás, não da participação societária, mas econômica. Como é que eu liquido essas cotas? Como é que eu transformo a participação em dinheiro? Seu contrato social pode prever isso. correto? Isso é uma grande ponte de conflito também, né? Valuation. Pode prever o formato do valuation, os critérios desse valuation, correto, e pode prever a forma de pagamento, porque senão são 90 dias. aquela frase do que é combinado não sai caro, não sai caro, não sei. Perfeitamente. É porque assim, você combinou lá atrás, né? E o interessante, assim, eu observo muito, né? Eu sou apaixonado com estudar o comportamento do ser humano. E eu observo muito o tanto que a gente muda de opinião. A gente conversa. Vamos conversar alguma coisa, de uma parceria e tal. Se a gente não colocar no papel, passou um determinado tempo, aí a gente começa a pensar diferente. Ah, não, mas eu não falei isso, né? Porque a gente, às vezes a cabeça da gente muda, né? E eu já vi uma coisa sobre a nossa memória também, que é assim, é interessante essa pegada que é o seguinte, você vai numa festa, aí na festa aconteceu diversas coisas, o nosso cérebro guarda pedaços daquele evento, como se fosse assim, resumidamente, o início, meio e fim, né? E aqueles outros trechos ali, a gente meio que não guarda na nossa memória. E quando você vai contar para mim a festa, como que foi, você vai contar o início, o meio e o fim e o restante você vai meio que criar ali, né? Na sua cabeça ali. Então se você contar a mesma experiência da festa dez vezes, vai ser dez vezes um pouco diferente, né? A ideia central é a mesma, né? Aí passou dez anos, você vai contar essa história de uma forma diferente, né? Então assim, a gente, a nossa cabeça a gente aguarda um pouco diferente essa história, né? E aí eu não sei se no direito, por exemplo, que está lá numa, por exemplo, você está lá numa audiência lá, como que isso reflete? Porque imagina que agora eu sou, né? Uma, como que é, eu sou a prova, como que é que chama quando eu estou? Testemunho? Testemunho, né? E eu vou relatar uma coisa que eu participei, né? Nessa pegada, isso acontece? Que eu vou falar um pouco diferente ali? Ah, com certeza, né? E ainda tem um lado maldoso ainda, né? Vamos falar do lado correto ainda, né? Acontece, por exemplo, às vezes a gente pega o depoimento da testemunha antes de ir para a justiça, pega numa ata notarial, numa declaração, chega lá na justiça, ela vai falar diferente alguma coisa, algum aspecto, né? E essa questão de mudar de opinião, igual você estava falando, é muito prático ver isso. Igual o preço, o Francis mencionou aqui o valuation, que é a avaliação da empresa para fins de liquidação, para venda de cotas. Por exemplo, eu como sócio do Francis, se a gente for fazer um negócio das nossas cotas, talvez se eu for vender para ele, vai ser, eu vou enxergar como um negócio valioso que eu estou vendendo. Se eu for comprar, não, é barato, não vale nada, entendeu? Então tem muito isso. Quem destemha quer comprar, quer detalhe. Então, a questão é a seguinte, se o seu contrato social não tem um critério de valuation, você está vendido, porque realmente na hora que precisar fazer um valuation, uma hora ou outra vai precisar fazer um valuation. E aí, como que vai proceder se não tem previsão no contrato? Você está sujeito a uma perícia que pode usar critérios que você... Não tem controle, o resultado é incerto. Critérios, inclusive, que não tem relação com o seu negócio. Porque tem vários métodos de valuation, não é, Francis? Diversos métodos. Fluxo de caixa descontado, tem múltiplos de faturamento, por exemplo. Então, assim, isso, quem é mais especialista via de regra é o contador. Mas, tem vários critérios para avaliar a sua empresa para fim de vendas de cotas. Por isso que é muito importante ter esses critérios no contrato social. Se alguém morrer, o que vai acontecer? Se alguém divorciar, o que vai acontecer? Se alguém quiser sair da empresa, não quer mais ser sócio, como a gente já falou no início, o que vai acontecer? Como serão avaliadas? O nosso negócio, por exemplo, né, nossa sociedade, ela é extremamente personalista. Nós somos profissionais de serviço, estamos juntos porque somos nós. Se um de nós falece, vamos supor, eu bato na madeira, mas se eu falecer, a minha esposa é bacharelista de direito, mas não é advogado, eu tenho três filhos, um com 90 dias, o caçula, um com 5 anos, e o mais velho com 9. Quem que vai assumir essa empresa? Vai ficar a minha esposa na condição de inventariante recebendo divisão de lucros de um escritório de advocacia? Isso não faz sentido. Então, a gente precisa realmente prever que não tem sucessão no contrato social, correto, nos casos que realmente o sócio não quer continuar o negócio com os herdeiros do sócio que faleceu, e o formato dessa avaliação para o pagamento desses herdeiros. Então, você tem essa possibilidade. E até mesmo para que os sócios tenham um critério de clareza e não criem um conflito, na hora de, às vezes, vender uma parte da sociedade para um terceiro. Às vezes, é ter um bom negócio. Ou para você vender essa sociedade de maneira integral, ou para um terceiro investidor entrar no seu negócio, ou, às vezes, um terceiro trabalhador mesmo, que você queira trazê-lo para o negócio. Qual é a clareza que vocês vão ter? E o contrato social, é importante destacar, que ele não é, não são as tábuas dos dez mandamentos, uma pedra imutável. E ele é um texto vivo, que deve ser revisado periodicamente, de acordo com cada momento da sociedade. Então, é importante a participação do advogado também nesse aconselhamento dos sócios. E é bom você fazer as revisões quando está num bom momento. É verdade. Na verdade, igual o planejamento financeiro da empresa. Ele tem que passar para a periodicidade. Concorda? Então, você está para discutir o contrato, se ele está funcionando bem, quais são os problemas que surgiram, quais são as questões que surgiram, as oportunidades, e como é que o seu texto te regula isso de uma maneira mais precisa, é muito importante você ter a participação de um advogado na sua rotina. e isso nós estamos falando do aspecto do contrato, sem encontrar outras questões do negócio em si. Nós vamos até dividir esses temas nossos aqui em várias etapas diferentes, temas diferentes. São muitos assuntos e é interessante que a gente pegando um tanto que ele vai desdobrando. Então, uma coisa que você falou interessante aqui é dele ser vivo, um contrato que seja vivo. Então, tem muitos empresários que têm muitos anos de sociedade, tem um contrato social antigo talvez, tem cotas desatualizadas, muito desatualizadas e tal. Então, vamos separar aqui em duas etapas. Quem está começando agora, geralmente ele começa e acha um amigo, acha uma pessoa que completa ali aquela sociedade e às vezes já começa a fazer as coisas sem pensar em montar empresa, sem pensar em nada e começa. Lá na frente, agora nós temos que tirar a nota, vamos montar a empresa. Vamos lá, começa o contador, vai lá, abre a empresa e vai fazendo tudo assim sobre pressão, o que tem que fazer. Então, qual que seria o oposto disso? E aí, depois até exemplificar sobre isso, às vezes ele entra na sociedade com uma pessoa que talvez pode ter algum tipo de problema jurídico, talvez. Eu não sei se, por exemplo, eu quero te fazer uma pergunta, vamos supor que uma pessoa entra na sociedade com outra, só que aquela pessoa tem problemas ali de dívida ou alguma coisa desse tipo. e ele não sabia disso, não fez uma consulta de CPF, se essa pessoa já tinha uma outra empresa no nome, se tem algum tipo de problema e está indo, o negócio começou a dar muito certo. Aí resolveu abrir uma empresa, só que ele não sabe de um problema que está ali por detrás. O que que isso pode, assim, rapidamente aqui para a gente explanar, o que que já pode começar? Ou seja, talvez já começou errado. Isso, muito alto. Em regra, a segunda empresa não vai responder por dívidas do sócio e a gente adotar o formato de sociedade limitada. Correto? Então o que acontece? Na sociedade limitada, a empresa é uma pessoa separada do sócio. Essa é a regra. Correto? Então se esse sócio tem uma dívida, ela não atinge a empresa em tese. A nova. A nova. A não ser que ele não tenha mais nada. Aí se ele só tem as cotas na empresa, esse credor pode vir penhorar essas cotas no processo. Correto? Ele não vai se tornar sócio, mas ele pode receber essas cotas e entrar com uma ação que a gente chama de dissolução e liquidação parcial de sociedade. Para quê? Avaliar quanto que valem essas cotas dentro do montante da empresa e vender a bens da empresa para ele receber o que ele penhorou de cotas em dinheiro. Ou seja, atrapalhou o negócio. Então a gente precisa, é o que a gente chama na outra área que a gente atua também que é o direito imobiliário, de fazer uma expressão em inglês, a due diligence. A gente precisa conhecer o nosso sócio e saber quais são os riscos que a gente tem em ter um envolvimento societário com ele. Por mais que o caminho para o credor seja um caminho mais difícil, mas o risco você tem de ser respingado aí no seu negócio por uma dívida pessoal daquele sócio. Vamos falar do jeitinho brasileiro, vamos falar do jeitinho brasileiro. Aí pensa assim, não, mas é muito importante essa sociedade estar dando muito certo porque vamos imaginar que o negócio começou pequenininho e já está ali agora a principal renda dos dois empresários ali. Então virou um negócio e está dando muito certo. Aí ele descobre isso. Agora vamos montar a empresa. Mas você já sabia disso? Não sabia. Ah, sabia, mas coisa para lá, não tem problema aqui não. aí de repente ele pensa em formalizar isso aí de outra forma no papel. Pode desdobrar em outras coisas também. É o que a gente colocou, é importantíssimo se você chegou nesse ponto ter essa possibilidade às vezes de ter um caixa de contingenciamento, às vezes uma programação financeira para tanto. Se você já sabe que tem esse problema ou que ele aparecer em um determinado momento é sentar com o seu sócio e olha, nós vamos distribuir menos lucros, nós vamos fazer um caixa de contingenciamento se chegar aqui e a empresa paga a sua dívida e diminui a sua participação societária, enfim. O que é importante o empresário pensar é que ele precisa preservar a empresa. Ela é o que a gente chama de galinha dos ovos de ouro, né? Porque ela que vai dar sustentação, como você bem colocou, Kilder, às vezes é a principal fonte de renda. E como é que ela está protegida? Então você precisa de pensar estratégia sobre isso. Pois é, e aí quanto antes pensar nisso, antes de constituir empresa, é muito melhor, né? Com certeza. E talvez na prática isso aí, você vê caso acontecer nisso, né? Eu citei um caso hipotético aqui, mas já viro caso acontecendo assim, que a coisa começou a dar muito certo, depois lá na frente a gente descobre esses problemas. Sim, sim, acontece demais e como a gente colocou muitas vezes o divórcio também, né? No sentido de você vai ter que reduzir o tamanho da empresa porque o sócio está de oceano e a ex-esposa vai receber uma parte. Isso pode atrapalhar todo o formato do negócio. Não foi pensado para isso, né? Não. Quando você pensou não estava nesse momento, né? É, e eu acho que assim, como empresários, nós temos que deixar de ser amadores também, né? Pensar com a cabeça de empresário, pensar com a cabeça profissional, porque é igual eu disse também, às vezes a gente mistura muito a razão e a emoção e dosa mais emoção do que razão, né? Ah, vai começar o negócio de forma informal, tal, na hora que a gente se sentir pressionado nós vamos abrir a empresa. Normalmente eu vejo pessoas abrindo a empresa quando o cliente pede nota fiscal, por exemplo, né? Não é assim que funciona, você tem que começar tirando nota fiscal, é uma cultura ruim, vamos falar português, claro, é uma cultura ruim, né? Não pagar imposto é ruim, eu sei que é ruim pagar imposto também, porque a nossa carga tributária é muito alta, é lógico, a gente reconhece, mas andar errado não é o caminho, né? E se você tem tudo contabilizado, certo? Quando dá algum problema também, na hora de um divórcio, na hora de uma dissolução de sociedade, é muito mais fácil de resolver. Já aconteceu alguns casos conosco de soluções de sociedade que a empresa tinha tanto dinheiro frio que não sabe como que faz, como que coloca um acordo num contexto judicial, sabe? Vai fazer um acordo e escreve lá, tem um milhão aqui que não está contabilizado, como é que faz? Um milhão. Como é que divide isso? Como é que divide? Como é que eu declaro lá na ação judicial isso? Entendeu? Então, assim, uma coisa é um acordo entre amigos, né? Outra coisa é quando você está ali entre inimigos na justiça com... É mais um problema, né? Sim. Vamos repetir, todo mundo é bom até se os mares ficar ruins. Então, isso significa que hoje está tudo às minhas maravilhas, você está formando a sociedade, aí você está fazendo, por exemplo, esse caixa 2 e aí um dia vai ficar ruim. Como é que vai fazer com caixa 2? Entendeu? Não é legal. Então, coloque na formação do preço do seu produto o valor do tributo, né? Eu acho que essa é uma solução boa. Ah, o imposto é muito caro? Bota no preço. Ah, mas aí eu vou ter problema de concorrência porque o meu concorrente não emite nota fiscal, não, mas você vai correr atrás. Se você é um bom empresário, você vai correr atrás, vai vender. Uma cultura tem que ser mudada, né? Tem que ser mudada. Acho que a concorrência não pode ser em cima do imposto, né? Uma coisa muito errada, né? Muito errada. A ameaça é errada e com certeza lá na frente vai desdobrando, né? E a sonegação hoje ela é muito arriscada porque a receita também está mais eficiente. Cada vez mais eficiente, os sistemas são mais informatizados, os dados estão sendo cruzados o tempo todo. Então, assim, o sujeito que trabalha realmente na linha de sonegação, mais cedo ou mais tarde ele vai enfrentar problemas com isso. E é o que a gente falou. Num eventual conflito com o sócio, eu vou ter que levar essa questão para a justiça. Como é que eu trabalho a parte fria? Eu vou trazer isso para o processo? O juiz vai ter a obrigação de formar a receita. Ele está vendo o crime tributário na frente dele, correto? E como é que você vai fazer isso? Não pode ser omisso em relação a isso. Ele não vai tomar ele a abertura de um processo, mas vai encaminhar o Ministério Público, vai encaminhar as informações à Receita Federal e aí, enfim, as providências serão tomadas pelos órgãos pertinentes. A gente colocou uma questão interessante aqui também, o Miller colocou bem, a necessidade dessa profissionalização. Um outro problema que a gente vê muito nas empresas é a mistura da casa do empresário com a empresa, correto? É como se a empresa fosse o caixa da casa dele. E aí você tem o cartão de crédito da empresa, utiliza para compras pessoais. Você compra bens pessoais e coloca no nome da empresa, coisas que não têm nada a ver com o negócio. Você também está criando uma possibilidade de problemas para o futuro, correto? É o que a gente chama de confusão patrimonial. É como se a empresa e o sócio fossem a mesma coisa e não devem ser. Nessas situações de confusão patrimonial, por dívidas do sócio, eu posso atingir o patrimônio da empresa diretamente, sem passar por esse caminho mais longo que eu falei do credor penhorar a cota. Ele vai penhorar direto um bem da empresa, um carro que está no nome da empresa, mas que é usado pelo sócio, correto? Uma casa de campo que está no nome da empresa, no balneário, por aí, e que não tem nada a ver com o negócio, correto? Então, enfim, e eventualmente no divórcio isso pode acontecer também se houver essa mistura e vice-versa. Às vezes, nessa situação de confusão patrimonial, a empresa está devendo e eu vou atingir o patrimônio pessoal do sócio porque houve essa confusão. Então, é importantíssimo eu ter um aconselhamento jurídico, inclusive, na organização dessas finanças, para que o empresário que, às vezes, faz isso de boa fé para entender que, não, está tudo certo, o dinheiro entrou, põe no bolso e leva. E a coisa não é meu. A empresa é minha, o dinheiro é meu, exatamente. Aí o filho pensa da mesma forma, a empresa do pai, o dinheiro é meu, leva da mesma forma. O que é do meu pai é meu. Então, por aí é fora, e não é por aí. Nós temos consequências graves nesse tipo de mistura entre o sócio e a sociedade. O que é do meu pai é meu. 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 O que é meu pai é meu. Obrigado.